Música Estamos aqui na escola estadual Ponce de Arruda para reivindicar do poder municipal o transporte escolar que já faz 10 dias que nossos alunos da zona rural estão sem estudar porque nossa escola é uma escola do campo os nossos alunos fizeram um cartaz e vão estar falando sobre que 10 dias o transporte escolar faltou e sendo que eles têm o direito dos 200 de eletivo os nossos colegas aqui, os alunos também estão pedindo a presença dos alunos da zona rural eles querem que os direitos deles sejam respeitados e aqui um cartaz que o nosso aluno Uende fez onde fala assim, escola trabalhando só com estes alunos por falta de transporte escolar então todos unidos por uma causa prefeito Clodoaldo Monteiro cumpre com seu dever, cumpra com seu papel você está sendo uma vergonha para o município de Acorizal e o descaso total da educação vamos lá galera, o lema pula e sai do chão, quem defende a educação pula e sai do chão, quem defende a educação poder, sai do chão, quem defende a educação queremos a TV aqui na nossa escola respeita o nosso direito de prefeito Música 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 Legenda Adriana Zanotto